Boa noite! O Câmara Notícias desta sexta-feira, 5 de dezembro, está começando. Confira as manchetes desta edição. Criada a Academia Erestinense de Letras, músicos bolivianos fazem apresentação na Câmara de Vereadores. Você acredita em Papai Noel? A TV Câmara foi conferir como está a crença das crianças erestinenses no Bom Velhinho. Confira os projetos de lei aprovados na última sessão ordinária. Aprovado na última sessão ordinária, pedido de providência solicitando ao Executivo a pintura do quebra-molas, a restauração da pavimentação asfáltica e a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Paulo Garcia, no bairro Vila Vili. Vereador Marcos Lando, do PDT, é o autor da iniciativa. Segundo ele, a rua possui vários buracos, dificultando a passagem dos veículos e dos pedestres. A pintura do quebra-molas ajudaria na visualização dos motoristas. Criada a Academia Erestinense de Letras, solenidade foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores. O presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, Sérgio Augusto de Borja, veio a Erestin para o evento. Foi ele quem fez a entrega das medalhas para cada escritor ou escritora que passam a integrar a Academia Erestinense de Letras. São profissionais das mais diversas áreas, pessoas conhecidas e destacadas na sociedade local, conhecidas também pela dedicação à escrita. Todos autores de livros inseridos nos mais diversos caminhos da literatura. Depois de empossados, Avelino Coletti falou em nome do grupo. Tanto ele quanto Sérgio Borja exaltaram as virtudes do ser humano que devem ser referenciadas pelos escritores. Estas voltadas para a cultura, civilidade e os princípios da fidalguia. O ato foi prestigiado pelo representante da Academia Passo Fundense de Letras, secretários municipais, vereadores, amigos e familiares. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado. A Academia Erestinense de Letras começa com 32 membros. Serão abertas mais 8 vagas. A forma de escolha será definida pelo estatuto que está sendo formulado. Confira agora os projetos de lei e pedidos de providências aprovados na última sessão ordinária. Projeto de Lei Executivo 177. Altera a Lei nº 5.095, de 2011, que institui o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Local de Habitação de Interesse Social. Projeto de Lei Executivo 178. Declare de utilidade pública a Associação Aquarela Pro Autista. Projeto de Lei Executivo 180. Desafeta e afeta áreas verdes para a construção da Escola de Educação Infantil Maria Clara. Projeto de Lei Executivo 181. Contratação em caráter temporário de um assistente social, um técnico em enfermagem, um nutricionista, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei Executivo 187. Ratifica a assinatura do termo de parceria nº 1085, de 2014, celebrado com o Serviço Social do Comércio SESC, visando a participação conjunta para a realização do espetáculo musical Natal em Cordas com Marcelo Caminha. Pedido de Informações 17. Leandro Basso. Solicita cópia de plantas e memoriais dos loteamentos habitacionais 1, 2 e 3, loteamento Diogo, loteamento Felipe, localizados entre a Escola Luiz Badalotti e a BR-153, no Bairro Atlântico. Ainda requer mapa da rede pluvial, nome dos responsáveis técnicos pelo empreendimento e cópia dos relatórios de fiscalização por parte do Poder Executivo. Requerimento 75. Paulo Fávero. Envio de votos de congratulações ao Sr. Tenente-Coronel Pedro Wilson Ferreira Pacheco, comandante do 13º BPM, pela realização da formatura dos alunos das escolas do município de Erechim, do Proerte. Requerimento 76. Clarence Moraes. Envio de votos de congratulações à Igreja Nossa Senhora da Salete, pela passagem de seus 60 anos. Pedido de Providências 412. Paulo Fávero. Realização da pavimentação asfáltica na Rua Reinaldo Socol. Pedido de Providências 414. Clódemir de Araújo. Fiscalização junto aos comércios que beiram a linha férrea de nossa cidade. Pedido de Providências 416. Vânia Miola. Implantação com urgência de placas indicativas de velocidade baixa no local, bem como um redutor de velocidade na paralela da Rua Luiz Cavani. Vereador Paulo Fávero, do PT, solicitou na última sessão ordinária, envio de expediente à empresa de transportes Gaurama para que ela inclua o loteamento poltroniere com linha de transporte urbano. Fávero afirma que os moradores aumentam os gastos, sendo obrigados a usar outros tipos de transportes para se deslocarem ao centro da cidade ou até o local de trabalho. Músicos bolivianos fazem apresentação na Câmara de Vereadores. A dupla Hector e Douglas deu uma palhinha das músicas de seu CD para os servidores do Poder Legislativo na tarde da última sexta-feira, dia 28 de novembro, no hall de acesso aos gabinetes dos vereadores. Com dois instrumentos musicais, eles cantam e tocam o melhor da música latina. A dupla veio a Erechim a convite de uma professora da Universidade Federal da Fronteira Sul. Como tem feito em todos os municípios que passam, visitam as prefeituras e a Câmara de Vereadores. As músicas da dupla abordam questões como reforma agrária e a rotina latino-americana. Hector e Douglas, que se conheceram no Festival de Música em Pelotas, agora percorrem o país levando sua arte para os quatro cantos do Estado e do país. O repertório que a gente apresenta está muito relacionado à questão de formação de professores, os compositores, os ritmos e os instrumentos musicais latinos que a gente utiliza. Ele está muito vinculado à questão dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, do movimento sindical e é para esse público que a gente está participando de convites ao longo do Estado. Tivemos aí com a Federação dos Metalúrgicos, também outro projeto na FURG, lá mais no sul do Brasil, em Rio Grande, trabalhando com a questão do Brasil e suas latino-americanidades. Então, nós temos esse trabalho bastante vinculado à questão poética, rítmica e também de compromisso social dos compositores aqui da América Latina. Olha, faz aproximadamente uns oito anos participei de um encontro de cultura latino-americana na cidade de Porto Alegre e nessa ocasião Douglas estava participando, Douglas é professor de música, né? E a gente conversou muito e gostou muito de várias ideias, né? E falamos, vá, cara, daqui a um futuro vamos a fazer um trabalho juntos. E esse futuro chegou faz seis meses, que a gente se reencontrou na cidade de Pelotas e, bom, aí começamos, escolhemos um repertório que tinha que ver com a nossa América Latina, gravamos e hoje estamos trabalhando como dupla, digamos, esse repertório de música. Música 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 Eu só lhe digo adiós, que o injusto não me seja indiferente, se um traidor foi de mais que um dos quantos, que esses quantos não o olviden facilmente. Casamento coletivo no bairro Progresso foi um dos atrativos daquela comunidade no último fim de semana. Fato também foi comentado no pequeno grande expediente na sessão ordinária pelo presidente da Câmara, vereador Serginho. Nós tivemos a nossa paróquia, São Francisco de Assis, fez o casamento comunitário. Então, para nós é uma alegria muito grande de saber que o padre, a pastoral, estão indo nas casas das pessoas e fazendo esse grande trabalho, preparando as pessoas que há muito tempo que estão casadas, que não tiveram oportunidade de fazer o casamento. Tivemos ali 17 casais que tinham feito o curso, 10 final de semana, 10 domingos, estiveram se preparando para agora, esse último sábado, estar acontecendo o casamento desses 17, 8 casais concluíram, outros vão casar mais tarde. Mas, assim, acho importante a igreja estar resgatando a valorização da família, buscando, fazendo com que as pessoas casem, mostrem para os filhos a importância que é o casamento, a importância de poder participar, como foi bem dito antes ali, das igrejas que atingem o jovem e as famílias, tudo junto, né? Eu acho que isso é muito importante, que então o nosso padre tranquilo está de parabéns, toda aquela comunidade, a organização que fizeram no Rio Tigre, na paróquia, eu acho que a nossa paróquia está de parabéns, a nossa comunidade está de parabéns, porque estava, assim, lotada a nossa igreja. Eu queria convidar a comunidade para participar da nossa celebração no sábado, no domingo, de manhã, no domingo à noite, para vocês verem como ficou bonita a nossa capela, Nossa Senhora Aparecida, como foi investido, como teve o pessoal que foi atrás aí, que queriam parabenizar o nosso padre tranquilo, pela luta que ele fez, não que todos, cada um fez uma parte, mas ele está fazendo a parte dele, eu acho que enquanto padre, enquanto sacerdote, ele está fazendo um trabalho muito bom com a nossa comunidade, enfim, todas aquelas pessoas que se envolvem, as irmãs, as pessoas que se envolvem, as catequistas, todo o pessoal faz aquele belo trabalho, então eu quero destacar e parabenizar essas pessoas, que deixam de ficar com a sua família, precisam de ficar com a sua família, precisam de dedicar para a nossa comunidade. Câmara de Vereadores faz homenagem à Igreja Assembleia de Deus. Este ano, ela completou 65 anos em Erechim. O vereador Hernani Melo é o autor da iniciativa, que aconteceu em uma noite especial, com muita gente no plenário da Câmara Municipal. Representantes de outras igrejas, autoridades civis e fiéis da Assembleia de Deus, marcaram presença. Da tribuna, Hernani Melo fez um relato do histórico dessa instituição religiosa, tanto no Brasil quanto em Erechim. O vereador fez referência a pastores que fizeram parte dessa história aqui na cidade, e mencionou cada uma das atividades realizadas pela Assembleia de Deus, voltadas para homens, mulheres e crianças. Além do templo-sede, tem ainda mais 13 templos situados nos bairros de Erechim. E tem também como campo jurisdicionado os municípios de Campinas do Sul, Cruz Altense, Ponte Preta, Jacutinga, Barão de Cotegipe, São Valentim, Itatiba do Sul, Paulo Bento, Benjamim Constante do Sul e Três Arroios. A igreja funciona e a sua engrenagem é feita através dos vários departamentos que tem, que conduzem a Igreja e a Assembleia de Deus. O agradecimento em nome dos homenageados foi realizado pelo pastor Geraldino. Citando passagens bíblicas, disse que a Assembleia de Deus trabalha para fortalecer a família. A igreja é para toda a família. Quem tem acompanhado o nosso trabalho logo percebe que o nosso lema é envolver toda a família. Por isso, nós temos trabalhos específicos para jovens, para crianças, para adolescentes, para mulheres, para homens. A igreja é um organismo vivo e ela está em movimento, assim como o mar. Ela caminha, ela desenvolve as suas atividades, ela interage na comunidade. A noite de homenagem teve ainda a entrega da placa de menção honrosa por Hernani, acompanhada do presidente Serginho. Outro momento marcante foi a apresentação do quarteto vocal, que emocionou os presentes com a sua apresentação. Aprovado na última sessão ordinária, projeto de lei executiva autorizando a utilização de propaganda através de aparelhos sonoros no comércio do município. O objetivo é a organização de eventos pontuais para o crescimento do comércio e a ampliação dos pontos publicitários da região. Está chegando o Natal, uma data mágica para todos. Mas com tanto acesso à informação, com as crianças cada vez mais espertas, será que esse encantamento com a figura do Papai Noel é o mesmo das gerações passadas? Confira! A gente nota que o Natal está chegando quando a família e os amigos se reúnem na Praça da Bandeira para acompanhar a programação especial que é desenvolvida todos os anos no centro da cidade. A decoração no centro e na casa do Papai Noel mexe com a criatividade e a magia dos pequenos e dos seus pais também. Na casa do Bom Velhinho, é possível conhecer um pouco mais da intimidade de Noel, sentar em sua poltrona e, claro, fazer os pedidos e convencer o Papai Noel a trazer os famosos presentes de Natal. Aqui na casa do Papai Noel, crianças de várias idades, seus pais e amigos passam por aqui todos os dias. Mas entre a magia do Natal e a figura do Papai Noel, que já é tradição no imaginário das crianças, está a curiosidade. Será mesmo que o Bom Velhinho que vem apenas no Natal entregar os presentes realmente existe? É bem gordinho, que ele é bem querido, ele é bem barbudo e dá presente. Olha, eu ainda acredito um pouco, por causa que a gente tem que viver a magia do Natal, porque a gente só vai ser criança uma vez na vida. Existe a magia do Natal porque Deus ensinou isso pra gente. Para os pais, trabalhar a questão do Natal e do Papai Noel com as crianças e transmitir tudo o que foi passado para eles na infância. Na verdade, um conhecimento que é transmitido de geração em geração. Em tempos de internet, celular e computador, muitos já admitem que trabalhar essas questões com os pequenos não é nada fácil. Eu procuro trazer todo o espírito natalino que a gente traz desde criança, passando para eles a importância que tem a chegada do Papai Noel, todo o espírito natalino, com a vinda do menino Jesus, trazendo toda essa parte do cristianismo para dentro da minha casa, enfeitando, procurando enfeitar todo o lar, mostrando para eles que não é só presente, que enfim, o Natal é muito maior que tudo isso. E que todo esse amor, esse espírito que tem durante o Natal, que a gente traz, que a gente preserva, trazer para eles e mostrar que o Natal é uma época de festa, de alegria, com o espírito natalino. Olha, a gente procura resgatar em casa aquilo que nossos pais nos ensinaram, a questão do significado do Natal, de toda essa época da energia que tem o Natal, então a gente procura resgatar tudo isso aí que nossos pais nos ensinaram para nossos filhos nos dias de hoje. Qual que é a importância de trabalhar desde cedo com as crianças sistemáticas? Olha, eu acredito que seja para manter, porque o mundo hoje vem de uma transformação muito grande, o mundo é um consumismo muito exagerado, então para a gente poder manter essa tradição do Natal e o real significado do Natal para as futuras gerações. Para a psicanalista Roberta Largura, a questão do Papai Noel e a magia do Natal devem ser trabalhadas com as crianças desde os primeiros dias de vida. Com o passar dos anos, a criança acaba se desenvolvendo e começa a entender a verdadeira história do Papai Noel e de outras fábulas, como Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. A fábula do Papai Noel, ela cumpre os seus objetivos como todos os outros contos de fadas, como as histórias infantis, porque elas se prestam para o momento de elaboração das vivências infantis, como por exemplo, o Papai Noel, ele presenteia quem obedece os pais, quem vai bem na escola, quem abre mão da fralda, do bico, da mamadeira, então abre possibilidades da criança, seja pelas questões da renúncia, seja daquilo que pode ou não pode. Os pais, eles precisam monitorar o acesso à internet dos filhos, o que pode e o que não pode ver se tal não está adequado para a idade daquela criança. Então, se tem acesso às questões de Natal, vão ter acesso a outras questões, por exemplo, que não é para a idade deles. Encerramos o Câmara Notícias de hoje com o sucesso da música latina, apresentada pela dupla Douglas e Hector. Aqui, na Câmara de Vereadores. Voltamos na próxima semana. Boa noite. O Câmara de Vereadores. Boa noite. O Câmara de Vereadores. É preciso amor para poder cantar, é preciso lluvia para dotar, é preciso paz para sonrecer. Pienso que viver uma vida seja simplesmente compreender a marcha e ir marchando ao frente. Como um trompeo direto levando o atropeco e andando de ir e ir por o caminho, caminho só. Vou marchando ao frente para vivir, o caminho está para seguir. É preciso amor para poder cantar, é preciso lluvia para dotar, é preciso paz para sonrecer. Todo mundo loró um dia, todo mundo loró um dia nos chegamos e depois nos vagamos. Cada um de nós escreve sua história e cada acesa carga o don de ser capaz e ser feliz. É preciso amor para poder cantar, é preciso lluvia para dotar, é preciso paz para sonrecer. Então, por que eu posso começar a andar com as duas vezes? Porque já creio de mais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe que tenho a certeza de que eu único que sei, ou nada sei. Vou marchando a rede para vir O caminho é largo para seguir É preciso amor para poder cantar É preciso juventude para lutar É preciso paz para sonreir É preciso paz para sonreir